O Embrião dos Videoclipes Olá amigos e amigas, fãs de Elvis Presley Neste programa vamos saber como foi produzido o primeiro videoclipe, entre aspas De uma música de rock, de uma música pop, de uma música para a juventude Também do livro de George Crane, ele que foi agraciado com uma plástica no nariz Hoje fala sobre realmente como aconteceu E agora me volta a dúvida se Elvis realmente fez uma cirurgia plástica no seu próprio nariz ou não No de George Crane, com certeza Bom, já falamos aqui do pioneirismo de Elvis Presley Elvis Presley é um pioneiro de forma natural Ele nem quis ser pioneiro, mas era a sua essência Na primeira gravação de estúdio de Elvis Presley Eles tentavam, tentavam, tentavam Mas a música não ficava boa Porque a música era tradicional E Elvis era um pioneiro, mesmo sem saber Sam Phillips, no pequeno estúdio lá em Memphis Disse Vamos fazer um break Vamos fazer uma pausa Durante essa pausa Elvis começou a brincar com o blues De Arthur Big Boy Crudup Só que de uma forma totalmente nova Sam Phillips, da cabine do estúdio Da cabine de som Pediu para que ele e os meninos Encontrassem um começo e recomeçassem a música E ele gostou muito E Elvis ficou surpreso Mas isto? Ele quer que nós comecemos isto? Então o que era uma brincadeira para Elvis Aos olhos do produtor Aos olhos aguçados do produtor Era puro ouro E foi a música que Elvis começou a trilhar o seu sucesso Foi um grande sucesso regional Que depois despertou Durante as turnês que Elvis veio a fazer O olhar de Tom Parker Depois ele foi para a RSA Ok Mas hoje eu vou falar do pioneirismo que existe No terceiro filme de Elvis J House Rock Em J House Rock O seu modo natural de agir Na mão de um coreógrafo experiente Traz o pioneirismo Que está incutido em Elvis Na forma da sequência de dança Que depois A geração MTV Tendo como expoente máximo Desse modo de divulgar música Michael Jackson Com seu videoclipe Arrebatador Thriller Mas voltando ao pioneirismo de Elvis Antes de Elvis não existia nada É a frase famosa de John Lennon E em J House Rock A cena da cadeia Como ficou conhecida É a primeira coreografia do rock Para o cinema Então assim como Sam Phillips Extraiu o pioneirismo de Elvis Na fusão das músicas Do blues Do counter Aqui é Alex Romero Que Retira de Elvis Tudo que ele precisava Para o videoclipe Para a cena do filme Que ficou antológica Do livro De George Klein My Best Man Eu trago a história De como Essa sequência de dança Foi realizada Como ela foi criada E também Logo no final do vídeo Vamos saber O que George Klein Tem a dizer Sobre cirurgia De nariz Então meus amigos e amigas Vamos Ao texto Conta George Klein Alex Romero Apareceu um dia Para ensinar a Elvis Os passos Da coreografia E eu estava com Elvis Naquele dia de ensaio Em uma daquelas salas clássicas De estúdio de dança Com barras E espelhos Nas paredes Romero Foi direto ao trabalho Ele trouxe um acetato De J House Rock E passou pela sequência De dança Movendo-se em um estilo Suave E poderoso Quando ele terminou E olhou para Elvis Que parecia que seus piores Temores sobre dança Tinham se concretizado Alex Ele disse Eu não posso fazer isso Não sou eu Sou um cara do rock'n'roll Não consigo me mexer Como Gene Kelly Ao menos Pode tentar Perguntou Alex Claro Posso tentar Mas acho que não valerá De nada Alex aumentou o som E conduziu Elvis Através dos passos Elvis estava correto Não valia a pena Ele simplesmente Não conseguiu Executar Os movimentos Que para Alex Pareciam naturais Parecia que todo O trabalho de Romero Teria que ser descartado Deixando um buraco Onde a sequência De dança Deveria estar Então o coreógrafo Teve um lampejo De inspiração Elvis Você tem alguns De seus discos No camarim? Sim Respondeu Elvis Romero me enviou Para obter os discos Que incluíam O último sucesso De Elvis Ao check-up Enquanto eu Me ocupava Da tarefa O coreógrafo Ligou para o Departamento de som Da MGM Para enviar Um sistema De alto-falantes E um microfone Para o estúdio De dança Assim que o equipamento Foi montado Romero voltou-se Para nós Ok Elvis Aqui está O que eu quero Que faça George vai tocar A música E você faz Exatamente Como se estivesse No palco Use o microfone E me mostre O que você faz Em um concerto Eu toquei Don't Be Cru E I'll Check Up E Elvis Fez todos Os melhores movimentos Que ele usava No palco Enquanto estava Em turnê Movendo os braços Mexendo os quadris E agitando as pernas Estalando os braços Em pose dramática Em sintonia Com a música E se soltando Com alguns Deslizamentos De joelho No chão Entendi Os movimentos naturais De Elvis E os transformou Em uma rotina Que se encaixava No que precisava Ser feito Em cena Agora Quando o coreógrafo Parou de dançar Elvis parecia pronto Para a ação Esse cara sou eu Man Disse ele Eu posso fazer isso O dia todo O disco foi reproduzido Novamente Elvis tentou E dessa vez Ficou ainda melhor Do que Romero Ele e Romero Trabalharam o resto do dia No fluxo da sequência Com Elvis Adicionando novos movimentos Quando se encaixava bem E ajustando O que seria considerado Uma das melhores Sequências de dança De todos os tempos Bom pessoal Então Agora que você já sabe Como essa sequência De dança Tão famosa Foi criada E em vídeos Anteriores Você que é Assíduo Aqui do canal Sabe que Estamos lutando Com uma dúvida Se Elvis Fez uma cirurgia Para afilar um pouco Seu nariz Ou não Em vídeos Anteriores Trouxemos livros Onde se diz Que em Loving You O segundo filme De Elvis Ele já está Com um nariz Novo Então Entre Love Me Tender O primeiro filme De Elvis E Loving You Em algum momento Nesse intervalo Disse Em outros livros Que ele fez Uma cirurgia Plástica no nariz E Para usar De teste Fez com que George Crane Fizesse uma cirurgia No nariz Dele E correu Tudo bem Então Elvis Fez a dele É o que É dito Então Nos comentários Muita gente Achou que sim Outros Acharam que não A princípio Eu tinha quase Que certeza Que não Mas Depois Até eu pedi Para alguns amigos Se soubessem De fonte Fidedigna E citaram Alguns livros Que inclusive Eu tenho aqui Em casa E eu fui Ler com mais Atenção E achei Trechos Onde isso Era dito Porém Eu sei Do livro Que eu trouxe Hoje Comprei a pouco Tempo Do próprio George Crane O cara Que recebeu Esse presente Do Elvis E Passei Já por No outro vídeo Eu disse Que estava No capítulo 5 E que já havia Passado pela parte Onde ele fala Sobre Loving You E ele não havia Dito nada Mas aqui Então No terceiro filme De Elvis J House Rock Quando estava Em produção George Crane Fala sobre A cirurgia No nariz Mas Ele não cita Nada Sobre a cirurgia De Elvis Ele não cita nada Então Aqui eu fico Novamente Em dúvida Eu não sei Responder Se Elvis Fez Essa cirurgia Ou não fez Vocês estão Lembrados Eu comecei Esse assunto Quando eu lia Um livro Sobre Michael Jackson Onde Ele disse Aos jornais Que Elvis Havia feito Uma cirurgia Plástica No nariz E a filha De Elvis Lisa Ficou muito Brava com ele E disse Que o pai Nunca havia Feito Essa cirurgia E aí Seguiu-se Alguns vídeos A gente Tratando Dessa Polêmica Bom Vamos ver O que George Crane Diz Aqui Sobre Esse assunto Então Como vimos George Crane Vem participando De todo O processo Mas No dia Da gravação No dia Que Elvis Grava A sequência Toda George Crane Não pôde Estar presente Vamos ver Por que Eu não pude Estar lá Quando Elvis Realmente gravou A sequência De dança Porque estava Em um hospital Em Beverly Hills Recebendo Um dos presentes Mais incomuns E pessoais Que Elvis Já me deu Uma Plástica No nariz Um de seus Maquiadores Da MGM Havia Falado Sobre um Dos melhores Cirurgiões Plásticos Da cidade O doutor Maury Parks E um dia Enquanto ele Ainda estava Em sua cadeira De maquiagem Elvis me chamou E perguntou Se eu já havia Pensado Em consertar O meu nariz Eu tinha um nariz Em forma de gancho Proeminente Na época Respondendo a Elvis Eu disse Que já havia Pensado Em operá-lo Especialmente Porque esperava Que meu trabalho No rádio Pudesse algum dia Levar ao trabalho Na televisão Mas Eu sabia Que esse tipo De cirurgia Era algo Que eu não podia Pagar Você faria Se eu pagasse Elvis perguntou Está falando sério Elvis Sim Eu pago Vamos cortar Essa coisa Então naquele dia Eu entrei Em uma limusine E fui levado Ao consultório Do doutor Parks E um ou dois Dias depois Enquanto Elvis Estava dançando Na MGM Eu estava Enfaixado No hospital Com o nariz Novinho Em folha Bem amigos E amigas Eu não sei Vocês Mas Eu Juntando A fala De Lisa Marie E agora O depoimento Aqui no livro De George Crime Eu estou 95% Inclinado A acreditar Que Elvis Não mexeu No seu nariz Amigos e amigas Elvis Forever Ever